Música Bom dia, a gente está aqui na Câmara Municipal, no Palácio Rio Branco e hoje não é um bom dia, na verdade, está tendo, vai começar a sessão plenária com o vereador Goura, a vereadora Noemi Arrocha e o líder do prefeito, junto com outros vereadores, estão tentando aprovar em regime de urgência a tramitação de quatro projetos, quatro mensagens do prefeito que afetam diretamente a vida dos servidores e é um absurdo passar isso da noite para o dia e com a conivência, com o silêncio da maior parte dos vereadores então a gente está aqui para protestar, os vereadores, os servidores estão aqui presentes A gente está indignado porque nós estamos ainda num país democrático e a gente vê que esse gestor, esse prefeito, não teve uma única conversa com os servidores uma única conversa com o sindicato, traz essa casa, projetos que mexem com a vida do servidor que tira direitos e conquistas históricas deles, sem mais nem menos tem uma frase de um político que é muito ruim, que diz quem tem a maioria não discute, vota e é isso que a gente está vendo nessa casa, atropelando todo o processo democrático nós estamos indignados, eu, Gora e mais alguns vereadores mas infelizmente somos a minoria o prefeito tem toda a base, por isso essa arrogância, por isso essa prepotência do prefeito em trazer essa casa sem ouvir são 32 mil servidores que estão descontentes, angustiados, preocupados e nós estamos aqui enquanto voz dos servidores em minoria mas nós acreditamos que há de ter uma mudança nessa questão e que a gente possa avançar com as emendas, que a gente possa amenizar esse processo tão doloroso para os servidores públicos é isso, e vamos acompanhar a sessão hoje, estar presente, ver como é que se desenrola a sessão mas é lamentável que esse seja um procedimento, é uma manobra política que justamente a gente critica tanto, a população se mostra tão indignada com esse tipo de coisa e sem contar, como bem lembrou a vereadora, a promessa de que isso não entraria em regime de urgência de modo algum então, vamos ver